Há uma alegria em minha alma, por isso eu canto. Cristo livrou minha vida, enxugou o meu pranto. Hoje a minha alma agradece pela morte da cruz. E a coroa de espinhos repuseram em Jesus. Não chores mais, não chores mais. Diz-se Jesus quando minha alma resgatou. Não chores mais, não chores mais. Sou o teu Deus, o teu amparo, teu Salvador. Nesta alegria extravasso o meu contentamento. Cristo livrou minha vida do eterno tormento. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz. E a coroa de espinhos repuseram em Jesus. Não chores mais, não chores mais. E a coroa de espinhos repuseram em Jesus. Diz-se Jesus quando minha alma resgatou. Não chores mais, não chores mais. Não chores mais, não chores mais. Sou o teu Deus, o teu amparo, teu Salvador. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi Ele quem criou o mundo E principalmente você Oh, meu amigo, aceita Jesus E sua vida mudará Foi no madeiro Que seu sangue derramou E neste sangue Minha alma resgatou Em Cristo encontrei o amor Porque foi Deus quem quis assim Oh, onde você vai Sem direção Aceita hoje Cristo No teu coração Oh, meu amigo, aceita Jesus E sua vida mudará Foi no madeiro Que seu sangue derramou E neste sangue Minha alma resgatou Alors por um Minha alma resgatou A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Suave é que os irmãos vivam em união. É como um olho precioso Sobre a cabeça de arão E desce os montes neste ano Veio nos trazer salvação Vem, dize, ó minha alma Ao Senhor de Deus Ao mundo inteiro Dizei Música Eram cem ovelhas Juntas num aprisco Eram cem ovelhas E a mão de buidos Porém numa tarde Oh, voltá-las todas E faltava uma E faltava uma De triste choro Às noventa e nove Deixou-no afisco E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Os louco em seus ombros E ao redio voltou Música Hoje a mesma história Pode refletir-se Pois muitas ovelhas Perdidas estão Perdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Para tuas feridas Para tuas feridas E quer te salvar Mas noventa e nove Deixou-no afisco E pelas montanhas E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou A encontrou gemendo Tremendo Tremendo de frio Curou suas feridas Os louco em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Os louco em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Curou suas feridas Curou suas feridas Os louco em seus ombros E ao redio voltou 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 Diz Jesus eu sou a luz do mundo Quem crê em mim Quem crê em mim Jamais morrerá Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ou faz Se não for por mim Deus Deus Eu dei a vida Basta tu creres em mim E me aceitarem Como salvador Deus Eu dei a vida Eu sou o princípio de tudo Eu sou o princípio de tudo Porque estou no Pai Porque estou no Pai E o Pai está em mim Não há outro Deus Que te pode salvar Sou o teu Senhor Posso te perdoar Eu Eu dei a vida Basta tu creres em mim Basta tu creres em mim Basta tu creres em mim E me aceitares como salvador Vejo tantas pessoas sofrendo E até mesmo morrendo Sem ter salvação Vejo tantas pessoas chorando Por não ter liberdade Vivem na escravidão Eu também fui escravo dos vícios Vivi acorrentado pelo vil tentador Mas agora encontrei liberdade Tenho felicidade Cristo me libertou Como as aves que passam voando Revelando que livres estão Como o mar com suas ondas tão livres Que vem e se vão Como a folha que o tempo transporta Como a lua tão livre no além Como o sol a brilhar no infinito Sou livre também Aos milhões O dia que vivem sofrendo Há um Deus que vos ama E vos quer libertar Toda dor que existe na alma Todo mal que te oprime Ele pode tirar Eu também só vivia sofrendo Só vivia chorando Só vivia chorando Neste vale de dor Mas agora encontrei liberdade Tenho felicidade Cristo me libertou Cristo me libertou Como as aves que passam voando Revelando que livres estão Como o mar com suas ondas tão livres Que vem e se vão Como a folha que o vento transporta Como a lua tão livre no além Como o sol a brilhar no infinito Sou livre Sou livre também Em meu coração Eu também Eu também Depois de tudo terminado Não existe razão para o evangelho aqui Depois que a multidão de reprovados Souberam que Jesus Cristo já voltou O povo que com mansa a voz falava Do evangelho santo desapareceu Os reprovados gritam, correm, pedem Montes caiu agora sobre nós Muita gente desmaiada pelo chão Resultado de uma vida sem consagração Será tarde para alguém querer se arrepender O desamor do anticristo Quem ficar vai ter O desamor do anticristo O desamor do futuro será esta O grande amor de Deus A Bíblia revelou Quem busca nesta fonte verdadeira Encontrar o livramento desta dor Jamais alguém dirá Sou inocente A voz de Deus o mundo inteiro vai ouvir E quando vir o fim Tarde para alguém querer se arrepender O desamor do anticristo Quem ficar vai ter Quem ficar vai ter Quem ficar vai ter Muita gente desmaiada pelo chão Resultado de uma vida sem consagração Resultado de uma vida sem consagração Resultado de uma vida sem consagração Será tarde para alguém querer se arrepender Muita gente desmaiada pelo chão Foi um minuto só Um minuto só Do seu olhar Tudo em mim mudou Tudo em mim cantou Foi um minuto só Do seu olhar Do seu olhar Uma luz brilhou Em meu caminho Quando eu Via triste sozinho Quando eu Olhei Para a cruz E nela Eu vi Jesus Foi um minuto só Do seu olhar Foi um minuto só Foi um minuto só Foi um minuto só Do seu olhar Do seu olhar Que me ensinou Foi um minuto só Foi um minuto só Foi um minuto só do seu olhar Tudo, tudo, tudo em mim mudou Tudo em mim, tudo em mim cantou Foi um minuto só do seu olhar Foi um minuto só do seu olhar Entre os lírios, no meio dos vales Está um amigo que é caro pra mim Quero segui-lo e sem todos mal ali Quero no céu, com os anjos em fim Deus salvador, Jesus Oh, filho do bom Deus Graças por tua luz Fim feio do céu Por mim provaste a cruz Por mim morreste Jesus O anel do meu ouvir a voz Do meu bom salvador Seus dito um banquete são Banquete de amor Qualcuma na celestial Vigor me dão também Me trazem sempre Instrução do mestre de Deus As palavras do Senhor As palavras do Senhor Me ensinam Me guiam Me trazem a luz As palavras do Senhor As palavras do Senhor Amém 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 Amém